Eu gostaria de saber por que esses produtos são esquecidos pelas pessoas, porque sim, eles deveriam ser mais famosos. Então vamos lá fazer uma make com produtos que, na minha opinião, deveriam ser mais famosos por algum motivo. Então esses produtos que eu vou usar são produtos que nem muita gente fala sobre, mas que eu gosto bastante e eu acho que poderia ser um pouquinho mais famoso. Então só nacionais, inclusive, hein, gente? Se vocês quiserem um vídeo de importados desse estilo, é só deixar aqui nos comentários que eu venho e faço pra vocês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você tá chegando aqui agora. Temos dois vídeos por semana, mais dois shorts, quatro vídeos no total, com muitas dicas, resenhas, resenhas bem sinceras, inclusive. Então já se inscreve aí pra não perder nada. Vou começar com o primer, que na verdade ele é um primer hidratante, que é esse aqui, ó, da Bellas Garden, que é o Hydra Garden Primer. Por que que eu acho que ele deveria ser mais famoso, gente? Ele dá um disfarce óptico nos poros e nas linhas. Ele é um primer muito hidratante, é alô pessoal da pele seca. Esse primer aqui é muito hidratante, muito legal. Tem vitamina E, vitamina C e ceramidas. E ele também é muito bom porque ele hidrata a pele sem deixar ela muito pesada. Eu vou mostrar pra vocês a textura dele, que parece um creminho, ó. Tá vendo? Ele é mais grossinho. E eu gosto muito dessa textura dele. Gosto até de usar, inclusive, só como um hidratante às vezes, sabe? Quando eu nem tô com maquiagem, eu aplico ele, ele tem um cheirinho gostoso. E eu gosto de aplicar ele assim, ó, que ele deixa a pele muito hidratada. E apesar dele ser um primer bem hidratante, ele não fica esquisito na pele, tá vendo? Ele deixa a pele bem sequinha. E eu adoro esse leve blur aqui, ó, que ele dá nos poros e nas linhas. Eu gosto muito. Esse aqui é um outro primer que eu gosto muito, que é o Pore Perfect Primer da Mari Maria. Ele já é um primer mais... é de poros mesmo, mais siliconadinho. Vocês vão ver a textura dele. Ele já tem uma textura mais... é... parece... lembra até aquele primer da Benefit, sabe? A textura dele. Ele dá uma controlada na oleosidade, ele tira os poros, ele dá um disfarce muito bom. E eu gosto de aplicar ele. Depois que eu aplico um primer hidratante, aí eu pego um pouquinho e eu vou colocando em pontos bem específicos do meu rosto. Que é a forma que eu acho que mais fica bonito na pele. De base, gente, eu vou usar uma base da Natura. Que foi, assim, uma das primeiras bases que eu comprei quando eu comecei a gravar vídeo. Que é essa base aqui, ó. Que é a base fluida HD. Que é essa base aqui, ó. Ela tá no meu tom errado. Porque eu não sei o que aconteceu depois que chegou a pandemia. Aí eu perdi toda a cor que eu tinha. De sol, né? De queimado de sol. E aí ela... essa base tá no tom errado. Ela é a beige translúcido. Mas tem outros tons de base, né? Outros tons dela. E ela é uma base que tem alta cobertura, ação anti-sinais e alta definição. Além de fator de proteção solar 15. Eu adoro essa base. Eu usava ela muito no meu dia a dia. Eu acho que ela tem um acabamento mate confortável ali, sabe? Fica semi-mate. Não fica nada incomodando, nada repuxando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver que tá bem escura pra mim, tá? Mas aí vocês ignorem. Mas vamos lá. O importante é vocês verem a cobertura dela. Ela tem um cheirinho, que assim, não me incomoda, mas ela tem um cheiro. Eu acho que ela tem uma cobertura construível ali, né? Aqui o lado sem nada de cobertura e aqui o lado com a base. Eu adoro essa base. Eu acho que ela deixa uma cobertura e um acabamento muito bonito na pele. Vocês conseguem ver o acabamento dela? Eu acho ele impecável. Pra mim é uma base da Natura que deveria muito ser mais famosa. Eu sei que a mais famosa é aquela base de conta-gota fluida, mas na minha pele aquela base não fica legal. Eu não gosto. Agora, essa aqui eu amo. O próximo produto é esse corretivo aqui, ó. Da Eudora. É o Nanoleaf. Tinha esse aqui. Ele deveria ser mais famoso, porém, eu tenho a teoria de que ele não é tão famoso assim, porque essa embalagem dele prejudica demais ele. É uma embalagem que vaza demais. Eu não gosto da embalagem. Mas o produto em si é muito, muito bom. Ele tem uma textura bem leve. Ele reduz manchas, olheiras, linhas, bolsas aqui. Então ele tem um super tratamento, porque ele tem retinói e cafeína na fórmula. E ele fica com uma cobertura muito boa. É uma cobertura média. Mas por ter uma textura bem leve, um acabamento leve, ele não acumula nas linhas. Assim, ele é perfeito. Só essa embalagem que não ajuda muito ele. Quando eu falo que a embalagem não ajuda muito ele, é sobre isso aqui, gente. Olha como ele vazou todinho. Vou aplicar ele aqui pra vocês verem. E ele tem uma textura que é tão leve que espalha muito fácil. Gosto bastante dele mesmo, assim, do tipo de produto, sabe? Só a embalagem que eu não gosto. Alô, Eudora, pelo amor de Deus, parem de fazer corretivos com essa embalagem. Não tem como. Não tem como. Eu amo ele. Ele deveria ser mais famoso, mas é um corretivo que eu não recompraria se tivesse nessa embalagem ainda, gente. Juro pra vocês, sendo muito sincera. Olha como fica essa cobertura tão maravilhosa. Olha isso. Eu acho que ele tem uma cobertura na medida ali, sabe? Não fica nem tão alta e nem tão baixa. Cobre bem. Eu adoro. Agora o contorno, gente. Pra mim, na minha opinião, esse contorno é o contorno mais injustiçado de todos os tempos, que é o contorno da Frederica Make. E eu vou explicar por quê. Ele é um contorno líquido, esfuma como manteiga, tem várias opções de cores, várias cores ali pra escolher. E ele custa menos de 20 reais. Então, pra mim, ele é um super injustiçado aí no mundo da maquiagem. E eu amo esse contorno. Olha lá, a minha cor dele é a Butter. Inclusive, o meu tá acabando já e eu vou comprar outro. Eu amo essa. Eu amo, amo, amo. Ele fica neutro, gente. Ele é um contorno que tem tantas opções de cores. E aí, só você escolher se você quer um tom mais quentinho pra fazer de bronzer, um tom mais neutro. E aí, você faz como contorno. Olha isso aqui, como ele esfuma, gente. Pelo amor de Deus. Ele se funde, ele se mistura na sua pele. Não abre a base. Cara, que produto injustiçado, juro. Injustiçado porque eu nunca vejo ninguém falando dele, meu. Eu fico enlouquecida porque ele é tão bom. Ele é um contorno, assim... Acho que é meu contorno nacional favorito, assim, de creme, sabe? Em líquido, cremoso e tal. Ele é meu favorito ali. Tá pau a pau com o da Selena Gomez, que é o meu contorno importado favorito. Tá ali, tipo, pau a pau mesmo. É maravilhoso. Olha. Acho que se ele fosse em bastão, ele seria idêntico ao da Selena Gomez. Olha isso. Gente, parou de gravar. Eu apliquei o blush com vocês e não mostrou. Mas eu vou falar qual é o blush, gente. O blush que eu usei é esse aqui da Dylos. Ele é bem baratinho. É o blush novo da marca. Tem essa cintilância aqui, bem bonita. Essa cor aqui é a 03. E eu gosto desse blush porque ele tem uma alta pigmentação. Ele tem um acabamento natural, uma textura bem fininha. E tem esses micro brilhos que ficam super discretos quando a gente aplica. Tanto que ele funciona bem, tanto na pele molhada, quanto na pele mais sequinha. Eu apliquei aqui, ó. E ele também não tá acentuando nada da textura da minha pele. Então, ele é um blush bem pigmentado. Por ele ser pigmentado, um pouquinho que você já aplica, você já consegue trazer uma alta pigmentação por conta disso. Eu gosto muito desse blush. Ele é um dos meus blushes cintilantes, assim, favoritos. Porque eu acho que ele deixa essa cintilância super sutil, super discreta, bonita. E não acentua absolutamente nada a textura da pele. Além de não manchar. E são quatro opções de cores. Então, tem até uma mais rosada. Aí, uma mais coralzinha. Enfim, você vê aí a que você gosta mais, tá? Então, eu apliquei esse blush aqui com vocês. Infelizmente, não estava gravando. Não sei o que aconteceu, mas agora vai. Então, era esse blush aqui que eu acho que merecia ser mais famoso. De pó, vou selar a pele. Depois eu passo o iluminador. Eu vou selar a pele com esse produto aqui, ó. Que é o Satin Powder da Vizela. Por que que eu acho que esse produto merecia ser mais famoso? A Vizela tem, acho que, três tipos de pó. Esse aqui é um pó que eu gosto muito. Porque ele tem alguns brilhinhos ali na fórmula. São micro brilhos, muito sutis, muito pequenininhos. Que não vão deixar a sua pele brilhante. Mas eles vão deixar a sua pele com um aspecto acetinado. Então, eles vão preservar a hidratação ali da sua pele. Ele vai dar uma leve matificada, mas não tanto. E eu gosto muito desse produto, porque eu acho que ele é um diferencial dentro do mercado nacional. A gente tem pós no mercado nacional que tem uma textura mais aveludada. Tipo, Bruna Tavares e Mari Maria são pós que tem textura mais aveludada. Porém, nenhum pó nacional que eu conheço tem esses brilhos na fórmula. E esses brilhos ajudam a deixar a pele mais acetinada. Realçar mais até a beleza natural do contorno e do blush. Então, por isso que eu gosto muito desse produto. Ele não vai ali fixar a sua maquiagem. Ele não vai super segurar a sua maquiagem por muito tempo. Mas ele ajuda muito a deixar a pele mais matificada. É um pó que eu gosto muito de usar, principalmente no meu dia a dia. Quando tá, tipo, no inverno, por exemplo, eu acho que esse pó fica perfeito na pele. Deixa, assim, um aspecto meio que de pele bonita, sabe? Pele hidratada, que eu acho sensacional. Eu vou selar aqui desse lado. E ele é bem fininho. São três opções de cores, tá? Ele não é aquele pó translúcido. Então, ele vai dar uma adicionada de cor. E o pó, a partícula de brilho que eu comentei com vocês, ela é tão sutil que você não consegue nem ver, assim. Você não consegue ver a olho nu, sabe? Você tem que olhar bem de pertinho, conforme você vai espalhando aqui, assim, na sua mão, que você vai vendo essa partícula. Eu gosto também dele porque ele não estoura no flash, tá? Por ele não ser um pó translúcido e nem branco, por ele ter cor, ele não estoura no flash. Olha que coisa mais linda que fica. O lado que eu passei e o lado sem passar. Ele dá um leve disfarce blur. Então, ele dá um leve... Deixa a pele aveludada, né? Então, ele consegue fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixou a minha pele matificada. E olha como ele realça o brilho natural do blush, tá vendo? Com as partículas de brilho. Cara, isso nele é fantástico. É fantástico. É uma coisa que eu nunca vi no mercado nacional. Pra mim, é algo muito inovador da Vizela. E é um pó que eu amo. Principalmente quando eu combino com a base e o corretivo da mesma linha. Só que, assim, se você tem a pele mais oleosa, talvez você não goste muito desse pó. Por ele ter essas características. Eu gosto muito porque é um estilo de pele que eu gosto mais aveludada. De iluminador, eu resolvi trazer aqui uma paleta que eu adoro. Tem blush e iluminador. Que é essa paleta aqui, ó. Too Gold, da Nádia Tambasco pra Oceane. E, gente, essa paleta, cara, é tão maravilhosa. São dois tons cremosos aqui de blush. Tem esse aqui que parece um blush cintilante. Você também consegue usar como iluminador. E esse aqui, iluminador, também em pó. E a qualidade desse produto é surreal. Tem espelho a paleta. As paletas da Nádia Tambasco são um espetáculo à parte. Eu adoro elas. Tem a paleta também de contorno, bronzer e tudo mais. Essa aqui se chama paleta de blush e iluminador. E eu adoro ela. Eu vou usar o iluminador aqui com vocês. O que eu acho muito legal também é que, além de ser dois blushes e dois iluminadores, eles são produtos multifuncionais. Então você consegue usar até como sombra ou como um batonzinho ali, os blushes cremosos. É muito bom. E, gente, olhem o brilho desse iluminador, cara. Olha isso aqui. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Eu acho tão bonito esse iluminador. Olha isso. Cara, ele é muito bonito. Muito bonito. E aí o outro iluminador que tem aqui, que é o Glow Cream, ele é um iluminador cremoso. Então você tem dois iluminadores e dois blushes. Sendo um iluminador cremoso e um blush cremoso e um blush em pó e um iluminador em pó. Essa paleta aqui é maravilhosa. Uma bruma que eu amo e deveria, na minha opinião, ser mais famosa. É essa bruma aqui, ó. Da Fê Petrize. Da Petrize, né? Ela se chama Glow Fix. Ela fixa e hidrata a pele. Tem alguns ativos ali de hidratação também, de skincare. Só que ela ajuda demais na fixação da maquiagem, gente. E ela hidrata também. Então ela é dois em um. É sensacional. Tem um cheirinho muito bom. O jato dela é ótimo. Eu amo essa bruma. Amo. Acho que já é a minha segunda dela. Eu realmente gosto muito desse produto. E eu quase nunca vejo ninguém falando sobre. E ele realça muito, assim, a cor. Olha, do iluminador, assim, ele deixa um aspecto surreal de bonito na pele. Vou fazer agora uma make aqui com uma paletinha de sombras que eu adoro. É super pigmentada. E pra mim deveria, sim, ser mais famosa. Que é essa paletinha aqui, ó. É a Coral da RK By Kiss. Tem esses tons aqui super bonitos. São nove sombras. Opa! Nove sombras com acabamentos mate e cintilantes, né? Eles têm esses tons mais alaranjados. Inclusive os marrons são mais puxados também aí pro laranja. E, cara, vocês precisam ver a pigmentação disso aqui. Como esfuma. Calma lá que nós vamos fazer uma make e vocês vão ver. Eu vou começar com esse aqui só pra criar uma base. Né? Que é aquela sombra bem clarinha que quase não aparece. Pra criar uma base em todo o olho. Ela até que aparece, né? Gosto de aplicar ela assim em toda a pálpebra. Só pra neutralizar mesmo. Agora sim, vamos pra maquiagem propriamente dita, né? Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que é um coral, bem coral mesmo. Que ele até parece ser um pouco mais rosado. E vou aplicar aqui no canto externo. Cara, eu amo a pigmentação dessa paleta. E eu acho que o preço dela é muito bom, assim. Eu paguei na minha 30 reais na época. 35. Eu sei que deu uma aumentadinha o preço agora. Mas sempre tem promoção. Então, assim, compensa muito, muito, muito. Todos os produtos que eu tô usando, se... Tudo que tiver link, tudo que tiver disponível, eu deixo aqui na descrição, tá? Com as cores, os nomes, tudo bonitinho pra vocês. Vou agora só dar uma escurecidinha com esse tom aqui. Esse tom aqui, só pra deixar um pouco mais marcadinho. Ele já é meio cintilante, inclusive. Bem rente aqui aos meus cílios. E é legal porque ela se sobrepõe, tá? Ela aceita a sobreposição muito, muito tranquilamente. Vou usar essa sombra aqui agora. Cintilante. E vocês vão ver, gente, o brilho desta sombra. Atenção, hein? É muito brilhante. Muito, muito brilhante. É uma make bem vibrante, assim, né? Ela tem esses tons de marrom. Então, você também consegue fazer uma make marrom, com douradinho. Mas ela é uma paleta com esse objetivo de deixar tons mais vivos mesmo. Mais brilhantes. Eu gosto bastante dela. Acho que tem uma super qualidade, super mesmo. Eu adoro essas paletas aqui. Tem outras duas opções, mas eu não testei as duas, né? As outras duas. Eu adoro essa aqui, que é a coral. De máscara de cílios, gente, essa aqui deveria muito ser mais famosa. Que é a máscara de cílios volume lacrador da Vult. Na verdade, da Lecha com a Vult. Eu amo essa máscara. Olha esse aplicador, gente. Ele é bem gordinho. Ele dá um volume nos cílios, assim, maravilhoso. O único, porém, da máscara é que ela não é a prova d'água, tá? Então, tem gente que não curte muito, mas assim, vocês vão ver. Depois que eu aplicar as camadas aqui, como que fica esses cílios. Olha lá, a primeira camada, hein? Olha aí, gente, uma camada. Ela não dá nenhum tipo de alongamento, né? Ela é uma máscara de volume mesmo. Então, ela não vai deixar aqueles cílios pata de aranha. Ela só vai dar bastante volume pra eles. E eu amo o efeito, porque eu acho um efeito que é potente. Mas, ao mesmo tempo, ele é um efeito que tá delicado, sabe? Na pele. Na pele, não. Nos cílios. Ele deixa os cílios delicados. Ele não é aquele exagero de máscara de cílios. Por isso que eu adoro ela. E pra mim, deveria muito ser mais famosa. De batom, eu acho que deveria... Já foi mais famoso. Deveria ter continuado sendo. Que são os batons super matte da quem disse Berenice. Eu tenho essa cor aqui. Na verdade, eu tenho outras. Mas eu vou usar essa aqui com vocês. Que é a Rosalie. E eu adoro esse batom. E por quê, gente? Ele tem alguns ativos que deixam ele ficar confortável nos lábios. Que são manteiga de cupuaçu e manteiga de carité. E ele tem longa duração. Então, ele ajuda muito ali, gente. É um batom que realmente... É aquele batom lá que você pode comer e beber à vontade. Que ele realmente demora pra sair. Ele tem uma super duração. Eles já foram super famosos. Só que, pra mim, deveria ter continuado sendo. Porque eu adoro eles. Nossa, gente. Eles são sensacionais, ó. Tem um efeito matte, mas super confortável nos lábios. Adoro, adoro, adoro. E essa foi a make. Olha que make bonita, hein, gente? Com os produtinhos que mereciam ser mais famosos. Quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários. Um produto que você acha que deveria ser mais famoso. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E me seguir lá nas redes sociais pra mais vídeos, dicas, resenhas. Tudo sobre maquiagem e beleza. Também lifestyle. Ou um pouquinho da minha vida. Vocês conferem lá também nos stories. E aqui também com o Diário da Noiva, tá? A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.